E o mano, eu tava quieto no meu canto, cabelo bem cortado, estilo moicano, vamo cair aqui em agarca, vou passar, pode relaxar. Estilo moicano, hahaha. Não é não? Que roupa é essa mano? Essa aqui é a blusa gelical e a parte de baixo da policial lá, que eu esqueci o nome da roupa. É, dois do. Deixa eu pegar essa parte aqui, pega outra parte lá. Eu não caí errado. Cadê? Ah mano, assim cê bugou, véi. Ah, cê bugou bem lá. Não acionou ainda não. 126. Gabião. Tô só desculpa os dois dele. Beleza, beleza. Ih, achei um cara aqui na direita, acho que é um do dele, hein? Aí foi dois do. Um cara que tá morto ainda. Vambora. Tem outro bait aqui, ó. Uhul! Yupi! Quer coronha três ou já tem? Tô com dois armas de ruxo. Eu tenho uma aqui de uma 12 nova. Mano, é hora de ganhar as partidas. Só por aí pra cá. Dois do. Beleza, matamos só de um cara até agora. Deve ser pra clock talvez. Meu coração é de rabo de flow. Vou jogar a mechzinha. Tô aqui na minha frente. Beleza, eu tô indo. 77 metros. É um só, Du? Um só de branco. Cadê um do Harry Potter aqui. Ah, então deve ser ele. Tá com a cabeça da roupa. Cadê as duas? Da direita ou esquerda? Da esquerda. Lá, 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 lá. Desceu. Vamos correr. Tá com... Tá com a... Não, deu capa. Ele atirou em tu ainda. Aham. Na minha vida. Deu capa aí na filha da mãe. Tá de canal 98, silenciador. Tem reparador não? Não. Tô de colete só o fio. Só o fio dá em fim. É, é, é. Caraca, Sadeira. Você tá com só desreguladaça, né, mano? Aham. Você acordou quase agora, não foi? Foi. Mano, eu acordei, ó. 8 e meia, mano. 8 e meia. Uma bom saco funcionando certo, né? Hã? Uma bom saco funcionando certo, né? Na moral, melhor coisa, mano. Tipo assim, um dia rende mais, tá ligado? Aham. De manhã do tempo passa muito rápido. Passa, mano. Passa. Ó, tem cara aqui em cima de mim. Opa. Nem fone eu tô, não é? Só aqui, tá aqui, tá aqui. Deitei um. Boa. Era ele mesmo. Tô do um gelo agora. Um com dois. Cara, que tinha mais esses luches aqui, deixa eu ver. O amigo dele deve estar por outro bom cara aqui, dude. Uhum. Relaxa, papai chegou. Caramba, quase me matei de locinha. Ó, tem CVD aí, ó. Ah, tô. Caramba. Tá com o gelo? Tô com o dobro. Ó, tem cara lá no sentido NE. NE? É, parece ser no mapa. Tô vendo? Tá na árvore. Sentido 75 NE. Ai, mano. Troque de arma errado, velho. Era pra ter deitado. Tem cara em guarita? Ah, é guarita. Mas dá pra salvar aqui. Ai, ai. Tô meio capa. Tá chegando de... Olha lá o cara subindo, tá vendo? Olha lá, ó. Tô vendo, tô vendo. Matou o cara de cima? Sim. Então ele matou, porque ele tava... Ele matou um e tu matou outro. Caralho, bizarro, velho. Olha lá o outro subindo lá, ó. Peraí. Caralho, guarita já. Será que eu abro pra matar ele? Não, peraí. Deixa eu ver se consigo fazer que nem uma dela, mano. Vai bugar a renda, safado. Não, só quero testar. Faz tempo que eu não faço, mano. Ladrão! Eu nem sei mais usar ainda. Deixou, 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 deixou. Tá no gelo? Aham. Deitou no chão lá na pista. Deitou no chão, seu lafrário? Tá lá em cima, mano. Caralho. Ah, que merda. Mano, tá com o gelo. Ai. Ah, ele tá com duas altas. Aham. Onde que esse desgraçado tá? Atrás da torre. Qual, daquela ali ou dessa aqui? Da direita. Grandona. Acabou a cabida desse desgraçado com as trevas. Só com aquele paradinho que gruda no corpo. Dois altas ou dois... Dois caras? Uma altas e uma carro. Ah! Esse cara vai sofrer as consequências dessa danha. Amassa ele aí. Calma, seu otário. Sai bandeirão. Vou fazer bandeirão agora, ó. Respeita as trevas! Obrigado. Tá achando que é assim. Vai lá, atira pá e pum. Ai, ai, ai. Pá e pum. Mano, eu vou naquele drop ali. Por quê? Cara, eu tô achando que eu vou achar um duo quando for no drop. Quem, quem, mano... É pra cima. Quatorze, viu? Achou. Tá, pô. Caramba, doido. Isso é muito papelão. Esse cara, o primeiro nem jogou, mano. O primeiro ficou sem cabeça. O primeiro eu já senti a verdadeira ira da fúria das trevas. Mas eu tenho que mostrar a fúria pros caras, mano. Senão o cara vai querer mostrar a fúria pra mim, tá ligado? É claro. Eu tenho que botar primeiramente a fúria. E a ira. Último guerreiro. É um vídeo da hora, Shrek, mano. Tá assistindo Shrek, é? Não, não. Não que eu tenho assistido, tá ligado? Mas é engraçado. Ai, ai. Eu nunca tenho assistido. Beleza. O Makro mandou uma lembrança. Que isso? Cê vai sentir a ira do Makro. Agora cê vai sentir a verdadeira fúria das trevas. Só o dropzinho dele. Chamou? Mano, agora... Ô, Sandrinha, ele vai sentir a verdadeira fúria, mano. Chamou errado o drop, coitado. Tadinho. O cara bugou ali, cara. Ah, não quero essa arma, não. A arma fica tirando quarenta e cinco e sai fora, mano. Ah, mano. A arma fica tirando quarenta e cinco e sai fora, mano. Só não. Deixa eu ver. Ele colocou a gênera, eu não vi o melhor. Ele tá na minha escada, mas na minha memória. Oito vivos na ultima. Moral, acho que tá meio sinistro, hein, mano? É, tomara que ninguém pegou lá. Na moral, precisa pegar as balas também. Demora muito, mas às vezes buga, mano. Aqui nem faz o barulho de lá trocando. Tão rápido aqui, ó. O outro era negativo, né? O outro era negativo, né? Tchau. 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 Ai, buguei, velho Nossa Não, que mentira, velho Ele matou só um, velho Ele dá lá o GG também Mano, essa foi a maior Essa foi a pior mentira de todos, velho Não dá Mentira, velho Que mentiroso, velho Mano, que isso, cara Olha, mano, esse cara, velho Usou a estratégia do rato galando mentiras